E aí galera, beleza rapaziada? É o seguinte galera, no vídeo de hoje a gente vamos, como vocês estão vendo o túnel aqui né galera No vídeo de hoje a gente vamos montar uma base aqui da PRF aqui no Rebaixada Elite Brasil, beleza galera? A gente vamos montar uma base da PRF como não tem ainda aqui de frente o portal do túnel galera E é isso aí, vamos ver como é que vai ficar né galera, essa base aqui da PRF que agora está tendo o carro da PRF né galera Vamos colocar aqui para autos veículos né, não ficar circulando na via, assim pode causar um acidente, essas coisas assim né galera E aí vamos tentar montar uma base da PRF aqui né galera Galera é o seguinte galera, quem é novo aqui no canal deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade, beleza galera? Galera, vou lá buscar os carros da PRF e quando eu chegar lá, quando eu estiver com todos os carros, eu volto com vocês, beleza galera? Vamos lá Rapaziada é o seguinte, já botei meu traje aqui né galera, já peguei aqui as máquinas né, as caminhonetes da Polícia Federal né E aí galera, a gente vamos pegar essas caminhonetes e vamos levar lá para o túnel né, que a gente vai montar uma base da PRF lá né galera Beleza galera, acompanha só o vídeo aí, beleza? Quando essas caminhonetes estiverem lá, eu volto com vocês, beleza galera? Bora que bora Rapaziada é o seguinte, vamos engatar a primeira viatura aqui em cima né galera Peguei essa carretinha aqui da PRF né, vamos lá né, vamos levar aqui na carretinha Deixa eu estar funcionando aqui a caminhonete aqui da Polícia Federal Bora que bora hein, você tá doido Levar só essas três galera, pra lá pra dar suporte, entendeu galera? É, eu podia estar pegando mais uma né, mas só as três só vai dar conta Bora que bora hein, você tá doido galera Parar aqui né, vamos desligar aqui Show de bola galera, agora vamos Tá fechado lá? Tá Vamos entrar aqui na frente né, vamos Chamar Vamos que vamos hein Galera é o seguinte galera Bora que bora hein, você tá doido Carregando a PRF Carregando PRF hein galera Bora que bora Galera chegando lá, eu volto com vocês Bom galera, chegamos aqui né, vamos descer aqui a caminhonete Sempre quando eu entro, eu tenho que entrar na porta de trás Ai Deus, bora que bora hein galera Você tá doido, mas é assim mesmo galera Vamos descer aqui a... deixa eu ligar né, que eu esqueci que eu desliguei Bora que bora Galera, galera eu tô pensando se eu montar a negócio aqui atrás ou se eu montar aqui mesmo Mas eu vou montar aqui galera ó, na entrada Vou montar aqui, já vou ligar a sirene aqui pra dizer que nós tá em trabalho né Top demais hein Vamos que vamos, deixa só em alerta né Show de bola Vou montar um aqui Vou montar um aqui e uma lá na saída da favela galera Pra ter duas, entendeu Bora que bora hein Uma na entrada do túnel e uma na saída do túnel Vamos lá né Bora que bora Acho que só aqui só resolve galera Só que só resolve Porque a mesma daqui é a lá que sai no túnel né Vamos lá Bom rapaziada, é o seguinte Muntei aí a base né, como vocês podem ver né E aí agora galera Eu vou deixar essa caminhonete aqui em cima do... Da carretinha né galera Vou... Esperar ver se passa algum carro aqui né Pra gente tá aprendendo Mas possivelmente Não vai aparecer ninguém né galera Mas galera é o seguinte galera Eu vou encerrar o vídeo por aqui beleza É... Essa aqui foi a base Tentei montar a base da PRF aqui no... Na entrada do túnel né E aí galera Se vocês gostaram Deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho de notificações E... Até nós e foi galera Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau